Música Vou zerar o jogo aqui Eu vou zerar a história principal E depois eu vou fazendo as secundárias As diárias E é isso Esses erros no sistema Eles não tem com muita frequência não Eu acho que se eu não estiver enganado A cada 10 ou 15 dias tem um evento dinâmico Desse evento diário Eu perdi os dois primeiros ou três primeiros Até agora, porque eu não tinha nível Para fazer mesmo, mas agora eu já tenho nível Vamos lá, o último medial Fale com Aya em Alexandria Vamos falar com a Aya aqui Nossa, eu upei tanto meu personagem Offline aqui, em off Quando eu falo Na verdade não é offline, é em off Quando eu não estou gravando Eu estou upando ele Meu monitor Vou ter que trocar Porque a taxa de quadros dele está defasada Já esse monitor aqui é de 2008 Se eu não estou enganado Tem quase 10 anos aí já É um excelente monitor da Samsung Mas ele está defasado Vou usar ele como segundo monitor Já faz muito tempo Flávio, você está morto Comi o pão que Sete amassou Para tirar nosso filho do Duarte Remo está em paz Que ele ande pelos campos de Jungo Eu vou a Roma para... Roma? Você ainda acredita nessas ambições bobas? Eu sei que cometi erros Você cometeu erros Aya Não vamos ganhar nada Ah Você é o famoso medial O Phanus nunca cansa de falar de suas façanhas Consegui montar um grupo Esses são Brutus e Cassius São aliados românticos Excelente Vamos atravessar o mar para acabar com esses desgraçados Os Septimius e o César A ordem não é mais só um problema para o Egito A Cleópatra ainda governa? Não há mais líder no Egito Foi subjugado aos desejos de vários ternos Nossa rainha nos abandonou aos romanos Nada mudou por aqui Mephys ainda está tomada pela ordem Aya Precisamos de você Brutus, cara Quem traiu o César Olha aí Eles misturaram a história com... Eles pegaram a história real Misturaram aqui com o Assassin's Creed Que maneiro Quer dizer Não é a primeira vez que eles fazem isso Não pode terminar assim Aya Ninguém mais devia achar aquela esfera maldita Causou sofrimento demais Fale com Aya uma última vez Então ela está indo para Roma com Brutus Para assassinar César Ou seja, a gente já sabe como essa história acaba César vai ser assassinado pelo Brutus Agora como será que vai ser a participação da Aya Segundo a Ubisoft Ou será que eles vão fazer que a Aya mate o César E de alguma forma o Brutus leva a forma Seria interessante também Se bem que não faria Não faria muito sentido A não ser que assassinar, trair o César Como guarda-costas dele E gerasse algum benefício ao Brutus Para que ele queria assumir o posto de traidor Se isso não fosse trazer absolutamente nenhum benefício para ele Seria mais fácil culpar um egípcio Mas enfim, vamos lá Eu nem sei se a gente vai chegar a ver isso A morte de César Agora que é inegável Que a quantidade de personagens femininas fortes Aumentou demais nos jogos Não só nos jogos Mas nos jogos também é ilegal Nossas vitórias se multiplicaram Nosso laço não Nunca daria certo para a gente Tudo nos disse que nosso amor é impossível Você tinha razão Fomos chamados por algo maior Mas nosso amor vive no Doat Só agora nós vamos desistir Que os deuses decidam Os deuses estão mortos Temos que sacrificar nossa vida individual por um bem maior Havia motivo para tantas trevas Eu errei em ser tão descuidada e matar pessoas em público Temos que trabalhar nas sombras O Egito caiu A Grécia também E Roma Também vai cair Todos pelas mãos do credo Mas ninguém vai saber Quando assassinamos Visamos só aqueles que merecem As poucas almas doentias que tentam nos controlar Mas eles nunca vão saber quem somos Poetas Frios e calculistas da morte Aceito viver assim Olha o início da irmandade Eu não sou mais um pai Eu não sou um marido Eu não sou um mediário Eu sou um oculto Caraca, que maneiro Nós somos os ocultos Nossa, que maneiro Afiamos nossas lâminas Para achar a esperança que resta nesta terra imunda Bom Do que você é agora De um novo credo O nosso acabou Nossa, eu tô arrepiado, cara Que foda Ai, caraca Não, que maneiro Nossa, cara Isso foi Putz, isso foi perfeito Início do credo Será que essa foi a última missão? Acho que não, né Essa foi uma das últimas Poxa vida Que massa, cara Ah, vamos voltar aqui com a menina Da voz estranhíssima Doblada Ah, a Bibitim Eu devia ter te escutado Ah, a Bibitim Essas não tem de ser suas últimas palavras E quem chaps é você? O nome William Miles te lembra alguém? O assassino? Então sabe quem eu sou Nós, os assassinos Temos observado você É incomum que um funcionário da Abstergo se interesse pela revolução de um país Nisso você tem razão Sabemos do seu trabalho com o Animus Incrível o que você e a Diana estavam fazendo Sim Eles te enganaram, não foi? A Sophia Ricken fez muitas promessas pra você Chega Não vamos falar sobre ela Claro Temos muitos outros assuntos a tratar no caminho até Alexandria Não pense que vou a lugar algum com você Bom Vejamos quais as suas opções Você pode vir comigo Ou pode ficar aqui e fazer a dança da morte de novo, de novo, de novo Até cometer um erro Eles só precisam de um erro seu Você não pode voltar para a vida que tinha, Leila Nem pensei nisso Mas você poderia trabalhar no Projeto Animus Na nossa versão dele Com a gente Você teria liberdade pra fazer as coisas do seu jeito Certo Eu aceito Mas nem por isso estou do seu lado É o bastante Quem é esse cara aqui? Deve ser de algum jogo que eu não O melhor jeito de me afastar desse babaca Entrando no Animus Nossa, essa menina é meio grossa Quem será esse personagem, cara? É o meu primeiro Assassin's Creed Joguei um pouquinho só do Black Flag Achei massa, inclusive Achei muito maneiro De repente eu até volto Quem sabe eu volto pro Black Flag E tento zerar Mas o complicado De quando você joga É uma série Tão boa quanto Assassin's Creed E pela primeira vez Você pega justamente O jogo mais recente Que evoluiu muito Peraí, já continua É para o Foxidas Um presente Não É uma relíquia Não quero falar sobre isso, Damastis Isso não é do Bayek? Dá pra mim Deixa que eu entrego pro Foxidas Ele adora essas coisas Eu te mato Que tal isso? Não estou num bom dia Para fazer concessões O cara também é muito abusado E pelo amor de Deus Tá vendo que a mulher Tá ali Quieta Passamos de Neópolis Ao raiar da manhã Com ventos fortes Em dois dias Você já estará pisando No fórum romano Acabou entre você E o Bayek, não é? Eu posso sentir Decisões não são fáceis Mas você é uma escolhida E agora está livre Como eu E começa um novo dia Pô, a mulher tá quieta Você tá vendo que a... Você tá vendo que a pessoa Tá compenetrada Não tá afim de... Enfim, né? Tá na dela ali Aí o cara pega E fica enchendo a paciência Abauroar e contra-atacar Abauroando navios Afundar o navio com abauroado Acelera a recarga Contra-atacar Segure LB para se proteger E solte logo após Os projetos inimigos Atingirem o seu navio Beleza Aí contra-atacar Tranquilo Puxem mais devagar Vamos lá Devagar agora Esses navios não vão acompanhar a gente não Será ou eles vêm em seguida? Frota romana à frente Está vendo? Não baixe toda a guarda É melhor supor que eles estão nos esperando Ah, eles estão vindo com a gente Você parece animada com isso Ansiosa, velho Ansiosa para varrer esse lixo E partir para o próximo monte de lixo É lixo para todo lado Tal é o nosso mundo Mais velocidade É, então a Aya e o Bayek não ficaram juntos O credo começou ali na praia Isso é uma das coisas que eu acho mais foda Nós fomos avistados Esses fogos vão chamar a marinha Preparem-se Isso é uma das coisas que eu acho mais foda Porque geralmente é... Aí vem eles Vamos, homens Enchamar com um pedaço do navio deles Usar remos Alá, lá, 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 lá As canções que vão falar de nós Quando esse dia acabar Se isso acontecer, Foxidas Vão me cobrir de algas Igual uma sereia e cantar junto Vou cobrar isso de você Acredite, você ia se arrepender Vamos terminar isso Com calma agora Proteja-se Fugem Não chegam Proteja-se Devolver fogo, meus amigos Mais um afundando Só falta um para caírem todos no abismo Fugem Mais devagar Ah, tem um ali atrás, pô Chuva de flechas Protejam-se Devagar agora Mais rápido, Senor Devagar agora Vamos Chuva de flechas Protejam-se Puxem Mais devagar Puxem Vamos São brulotes Cuidado Deuses Nossos barcos estão muito juntos Vamos acertar Estamos em desvantagem São barcos de fogo demais Vão pro ar Protejam-se Pro lotes Pro lotes Pro lotes à frente Mirando Devagar agora Vamos Fogo Mais pro lotes Perto Pelos deuses Estão em toda parte Olha as flechas Protejam-se Tem que soltar logo depois Vamos lá Pro lotes da esquerda Pro lotes da esquerda Previdar fogo Protejam-se Fiquem firmes Pro lotes da frente Fiquem firmes Vamos lá Fugem Vamos devagar Vamos pro ar Devagar agora Pro lotes da esquerda Pro lotes da frente Devagar agora Devagar agora Devagar agora Devagar agora Olha as flechas Puxem Provejam devagar Puxem Olha as flechas Vai devagar 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 fogo Olha as flechas Vai devagar Provejam-se Provejam-se Pronto pra tirar Pronto pra tirar Protejam-se Protejam-se Puxem Puxem Vamos devagar Olha as flechas Protejam-se Viramos Protejam-se Com calma agora Olha as flechas Devagar Vamos Vai devagar Devagar agora Devagar agora Yes Você então nos ajude É uma armada Temos poder de fogo Para dar conta disso Não vejo como Com nossa frota dispersa E sem aliados É o nosso fim Que armada? Onde? Ah lá Não reclame velho gaga Salve a merda do seu navio Outra frota Lá Maldição Júpiter tá bichando Nas nossas cabeças Lá do Olimpo Não, não É o Brutus e o Cassius Olha E com as nossas catapultas Usem elas agora Preparar Homens Não temam esta fera É uma baleia enorme Mas vamos dançar em volta dela Igual a peixinhos do lago Por acaso você era um poeta quando jovem, Foxidas Oh oh Eu devia ter sido, eu acho Um filósofo também Ah, o que a gente podia ter sido Um milhão de coisas, bela aia Devia escrever suas memórias um dia Talvez eu escreva E se você prometer colocar uma cópia na biblioteca Nossa lenda vai se eternizar Sem dúvida, este capítulo Será o mais lido de todos Vai depressa Cuidado Provejam Pujem Provejam 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 Revitem-se-nos Devagar agora Vamos Devagar agora Devagar agora Provejam Nossa, eu nem sei de onde está vindo o ataque Provejam Provejam Fortejam-se! Velocidade é bom, Robinho! Só faltam! Com calma agora! Devagar! Fortejam-se! Puxem! Mais devagar! Com calma agora! Devagar! Atirando! Fortejam! Vamos nos afastar aqui! Vamos! Mais devagar! Que chova! Morram, demônios! Afundem no mar! Ei, vagabundos! Informação com os outros! Hoje velejamos juntos! Para qual porto está nos levando? Quero dar uma olhada na cidade de Antium! Muitos comerciantes entram e saem do porto lá! Deve ser seguro para você! Partindo de lá para Roma é meio-dia cavalo!